Olá, turma do quinto ano. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Hoje é dia 12 de 5 de 2021, uma quarta-feira. Nossa aula hoje é de linguagens. E nós vamos estudar sobre tempos verbais em textos jornalísticos. Pronto. Só fazendo uma observação em relação à data. A data que aparece aí é a data do dia 12, mas vocês podem assistir essa aula em outra data, certo? Essa é a data da programação para a aula. Então, se estiver assistindo a aula em outra data, não tem problema nenhum, tá bom? Já sabem a data, já sabem a área do conhecimento e também já sabem o tema da aula de hoje. Então, a gente vai começar. Observem só o material que a Pró tem aqui na mão, ó. Estão vendo? Já manusearam um material como esse? Esse é um jornal, não é? O jornal, esse é um jornal impresso. Ele aparece num jornal impresso vários tipos de texto. Notícias, anúncios, propaganda. Mas a gente vai falar de um texto em específico hoje. A notícia, tá certo? Vamos observar os verbos dentro da notícia. Qual a função dos verbos? Como eles aparecem? Lembra aí que a gente já estudou um pouquinho sobre verbo e a gente já viu que os verbos podem aparecer em tempos e modos diferentes. Estão lembrados? Eles podem aparecer em relação ao tempo, no passado, no presente e no futuro. Em relação aos modos, eles podem aparecer no indicativo, no subjuntivo e também no imperativo. Mas aí, quando a gente vem para o texto jornalístico, notícia. Como é que os verbos aparecem? Vamos lá? Primeiro, notícia. O que é uma notícia? A notícia é um gênero textual que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. É veiculada pelos principais meios de comunicação. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, a notícia pode aparecer no jornal, assim como a Pró mostrou. Mas ela pode aparecer num jornal online, na internet. A notícia pode aparecer falada, né? Nos jornais em que a gente assiste na internet ou pela televisão. Ou também no rádio. Então, ela pode aparecer nos mais diversos meios de comunicação que existem. Agora a gente vai ver algumas características da notícia. A notícia é um texto informativo. Então, é um texto que traz informações sobre algo que está acontecendo. Sobre fatos. Normalmente são textos curtos, objetivos. São veiculados nos meios de comunicação. A Pró já falou, não é? A notícia pode aparecer nos mais diversos meios de comunicação. Tem uma linguagem formal. Uma linguagem clara e objetiva. Porque precisa ser compreendida por aqueles que estão tendo acesso a essa informação. Que estão recebendo. Seja ouvindo ou lendo. A notícia, ela aparece com textos com título. Normalmente um título principal. E também um título auxiliar. Os textos são em terceira pessoa. São em pessoais. Normalmente quem escreve está de fora. Está observando de fora o que está sendo dito ou escrito. E a notícia apresenta fatos reais. Apresenta fatos atuais. Fatos cotidianos. Apresenta fatos daquilo que está acontecendo com alguém. Ou com algum país. Ou em uma determinada situação. Como é que uma notícia é estruturada? O texto em si. Como é que ele é organizado? As principais partes de uma notícia. Da estrutura de uma notícia. É o título principal. Que também pode ser chamado de manchete. A Pró pode até mostrar aqui a vocês. A notícia no jornal impresso. Está vendo? Aqui. A manchete normalmente é esse texto aqui. Que aparece escrito com letras maiores. Normalmente mais escura. Que a gente chama de negrito. Então é o que vai dar destaque. É o que vai levar a quem for ler essa notícia. A ter interesse em ler o que está escrito no texto. Tem também um título auxiliar. O título auxiliar normalmente vem embaixo do título principal. E traz mais algumas informações. Ele vai completar a informação do título principal. Outra parte importante da notícia é o lead. Que vem da palavra em inglês lead. E se refere ao primeiro parágrafo da notícia. Normalmente é no lead que a gente vai encontrar. Quando o fato aconteceu. Como aconteceu. Com quem aconteceu. Então vão estar ali um resumo. Das principais informações. Do fato que a notícia está tratando. E depois o corpo da notícia. Que se refere aí todo o resto do texto. Mas aí os verbos. Onde é que os verbos entram, Pro, nessa notícia aí? Como é que eles aparecem dentro do texto da notícia? Para explicar melhor um pouquinho. A Pro trouxe as imagens aqui. De alguns recortes, né? De jornais. Então a Pro está usando a notícia da forma impressa. No jornal impresso. E aí a Pro destacou algumas palavras da manchete. Que é o título principal de algumas notícias. Vamos observar. Eu vou ler. E vocês vão acompanhar a leitura junto comigo. Tá bom? Olha só a segunda manchete. Crimes crescem. Mas Rio investiga cada vez menos. E o outro? BR-5 e 1. Concessionária cobra pedágio. Mas deixa a pista ceder. Pronto. A gente viu o exemplo aí de três manchetes. Percebam aí que a Pro destacou algumas palavras. Passou um traço vermelho, não foi? Embaixo dessas palavras. Vamos observar na primeira manchete. Quais foram as palavras? Sofrem e viram. Sofrem do verbo sofrer. E viram do verbo virar. Então as palavras que a Pro destacou aí são verbos. Na segunda manchete a Pro destacou as palavras crescem e investiga. Crescem do verbo crescer e investiga do verbo investigar. Na terceira manchete tem cobra e deixa. Cobra do verbo cobrar e deixa do verbo deixar. O que que esses verbos todos tem em comum? Se a gente for observar o tempo. Lembra aí quando a Pro falou do tempo, do verbo? Pode ser no passado, pode ser o presente ou o futuro. Passado se referindo a algo que já aconteceu. Presente a algo que está acontecendo. Futuro que ainda vai acontecer. Todos os verbos que a Pro destacou aí, eles estão no presente. Prestem bastante atenção. A Pro, mas na notícia não pode aparecer um verbo no passado ou no futuro? Pode, pode sim. Mas normalmente, na maioria das vezes, as manchetes apresentam verbos no tempo presente. E é com a intenção. É para dar mais credibilidade. É para chamar mais atenção do leitor. Porque leva o pensamento, a reflexão de que aquilo está acontecendo naquele momento. É algo atual. É algo que importa ser lido, ser informado naquele momento. Então, por isso que normalmente se colocam os verbos no tempo presente. Agora é a sua vez. A Pro colocou exemplos de outras manchetes, tá vendo? São recortes de manchetes, de jornais diferentes. E aqui do lado eu coloquei uma lista de verbos. Essa lista de verbos a gente vai utilizar para tentar completar essas manchetes que a Pro colocou aqui. Certo? Então, vamos lá. O primeiro verbo que aparece na lista ali é o verbo pedir. Então, vamos para a primeira manchete. Crianças, paz no mundo. Como é que o verbo pedir poderia ser colocado dentro dessa frase? No lugar desse retângulo azul que a Procubriu. Como vocês acham que o verbo pedir vai aparecer? Ó, vou ler de novo. Crianças, paz no mundo. Vamos para a segunda manchete. Vamos observar agora o segundo verbo. Na lista aí aparece o verbo encalhar. Olha só a manchete. Baleia franca em praia do rio. De que forma esse verbo encalhar poderia aparecer aí? Prestem bastante atenção, porque olha o que eu disse. A maioria dos verbos nas manchetes das notícias aparecem no tempo presente. Agora, vamos para o terceiro verbo da lista. É o verbo morrer. E olha só a manchete. Aos 114 anos, a pessoa mais velha do mundo. Como é que o verbo morrer poderia ser colocado no tempo presente nessa manchete? Vamos lá para o quarto verbo. Fazer. A manchete é a seguinte. Pinguins. Exercício para manter o peso no Japão. Pinguins. E aí, como é que vai ficar o verbo fazer? Agora, passagem de ônibus mais cara. Nesse caso aí o verbo é o verbo ficar. Pronto. Vamos agora para o último verbo. É o verbo cair. E a manchete é a seguinte. Temperaturas com a chegada de frente fria. Como é que o verbo cair se encaixaria no tempo presente dentro dessa manchete? Ó. Prestem bastante atenção. Observem. Agora nós vamos conferir, tá certo? Será que você acertou? Vamos lá observar? Pronto. Com o verbo pedir. Olha só a primeira manchete como é que fica. Crianças pedem paz no mundo. Segundo verbo, encalhar. E a manchete ficou assim. Baleia franca encalha em praia do rio. Terceiro verbo, morrer. A manchete ficou. Morre aos 114 anos a pessoa mais velha do mundo. O quarto verbo, fazer. Pinguins fazem exercício para manter o peso no Japão. O quinto verbo, ficar. A manchete ficou. Passagens de ônibus fica mais cara. E o último verbo da lista, que é cair, ficou assim na manchete. Temperaturas caem com a chegada de frente fria. E aí, acertaram? Conseguiram colocar o verbo no tempo presente, encaixar da mesma forma que elas apareceram aí na manchete? Se conseguiram, ó. Parabéns. Mas ainda não acabou. Estão lembrados que na nossa última aula de linguagens, a Pro deixou um desafio para que vocês fizessem? Nós ouvimos uma música, não foi? Falando sobre os verbos. E a Pro sorteou um verbo e pediu que vocês criassem três frases, utilizando o mesmo verbo. Uma frase com o verbo no passado, outra frase com o verbo no presente e outra frase com o verbo no futuro. Lembram aí qual era o verbo? O verbo sorteado foi o verbo pensar. Criaram as frases? Vou colocar as minhas aqui, ó. O aluno pensou antes de decidir. Pensou é o verbo pensar no passado. O aluno pensa antes de decidir. Então, ó, pensa é o verbo pensar no presente. O aluno pensará antes de decidir. Aí, pensará é o verbo pensar no futuro. Lembrando que esses verbos estão no modo indicativo. E que aí existem outras formas do verbo pensar, aparecer também no passado. Além de pensou, ele pode aparecer também de outra forma. E também no futuro, porque o modo indicativo tem outros tipos de futuro e outros tipos de passado. Tá certo? Mas aí é assunto pra um outro momento a gente estudar. Pronto. Tudo certo. Nossa aula termina aqui. Prestem bastante atenção na atividade, que a prova de vocês irá direcionar agora. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto